Olá amiga, você pediu, aqui você manda, você tem a pele muito branca, tá com a pele envelhecida, enrugada, bigode chinês, ah, você não mora na China porque você tem que ter bigode chinês, né? Vamos eliminar tudo isso? A pele branca realmente, ela envelhece muito mais do que a pele morena e a pele negra. Então muita gente me pediu um tratamento para a pele branca, para combater e prevenir o envelhecimento. E vocês têm razão, porque muda totalmente a textura da pele. Você pode ver que a pele negra, ela tem muito mais dificuldade para envelhecer. Pois é, os negros ganham até nisso, tá vendo? Mas nós que somos branquinhos também, vamos cuidar e não vamos ficar por baixo não, né? Olha, esse negócio de velhice, isso é coisa do passado. Hoje a gente pode se cuidar, né? Graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão ficando melhor. Não importa a idade, o importante é você olhar no espelho e falar, poxa, como eu estou bem. Isso é possível. Primeiro que eu queria indicar para vocês, principalmente a pele branca, ela tem muita fracidez, né? É uma pele frágil. Então toma dois comprimidos de colágeno, um bom colágeno, não é qualquer colágeno não, viu? Tá cheio de colágeno porcaria por aí. Dois colágenos com vitamina C depois do almoço e depois do jantar. Toma um comprimido de selênio depois do café da manhã. O selênio é ótimo para ativar o colágeno, para combater o envelhecimento, fortalecer pele, cabelo e o colágeno junto. Então, eu vou ensinar para vocês uma máscara esfoliante. Você vai fazer essa máscara, vai fazer... Ela vai fazer... é dois em um. Ela vai fazer uma máscara e ao mesmo tempo fazer uma esfoliação, tirando as células mortas. E depois um creme, gente. Uma forma francesa maravilhosa para combater o envelhecimento do pescoço, das mãos, do rosto. E adeus. Também bigode chinês. Em volta dos olhos. Tá envelhecido? Tá cheio de prega, né, Maria? Aquelas preguinhas aí. Ai, seu manjeco, parecendo aquela saia espriçada, cheia de marca. É verdade, é verdade. Você usa creme onde, Maria? Quando você vai usar creme para rejuvenescer? Ai, seu André. Olha, segundo... Agora que você está usando, né? Segundo que aquele rapaz que aparece na televisão, entendeu? Que graças a Deus, meu patrão, ele faz umas fórmulas. E depois que ele me ensinou, eu passo nos rostos, ao redor dos olhos, no pescoço. O senhor falou que ia passar no colo. No colo, isso mesmo. E aí, eu aproveito, eu passo nas mãos. Não, não só nas mãos, Maria. Deve esticar os dedos e os cotovelos. Isso mesmo. Ó, então primeiro o que você vai fazer, ó. Gente, as pessoas falam assim, a gila é todo igual? Não. Não é. Eu já vi vídeos aí da pessoa falando, Não, você pode usar a gila que você tiver. Não é verdade. Cada a gila age de alguma forma. E elas são totalmente diferentes os minerais. Então aqui, ó. Você vai pegar uma colher de sopa de a gila vermelha. Ó. Essa aqui, ó. Uma colher de sopa. Põe aqui. Uma colher de chá de colágeno em pó. Assim, ó. Moringa. O moringa em pó. Gente, é maravilhosa. Isso aqui é um poderoso antioxidante. Rejuvenesce. Ela tem mais de 90 aminoácidos. Mais de 40 vitaminas. Mais de 40 anti-inflamatórios. Então não pode faltar a moringa, que é uma árvore de origem europeia. Uma colherinha também pequena. Pó de joar. Uma colherinha também. A mesma quantidade de pó de joar. Sal de cozinha. A mesma quantidade. E bicarbonato de sódio. A mesma quantidade, ó. Eu vou misturar tudo isso aqui, ó. Bem misturadinho assim, ó. Você pode usar... Você tem duas opções. Você pode usar o óleo de coco. Ou se não, você pode usar o óleo de abacate. Pra fazer esse preparo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu tô usando o óleo de abacate. Então você vai pegar uma colher de sopa. Mas pode ir com óleo de coco também, que é maravilhoso. Você põe primeiro uma colher de sopa. E vamos fazer primeiro a pastinha. Porque ela tem que ficar... Bem uma pomadinha mesmo. Um creme, tá? Ó. Faltou. Então, aqui nessa quantidade, vai duas colheres de sopa, ó. Vai pôr duas que vai dar certinho, ó. Olha. Ó. Deu certinho. Duas colheres de sopa. Do óleo, ó. Ficou esse barrinho aqui, essa lama, ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma esfoliação e uma máscara ao mesmo tempo. Você vai pegar uma quantidade dessa... Desse preparo. Fazer massagem circular. Bigode chinês. Mas fregar mesmo no rosto todo, no pescoço, no colo, nas mãos, tá? E depois, o que sobrar, você vai passar e vai deixar agir. Mas passar com força mesmo, bem circular. Tá? Pra tirar mesmo as células mortas. Sem pena. Não vai. Vai ficar vermelhinho só na hora. Não vai ferir. Por causa do óleo que ele protege, tá? Então, bem circular mesmo. Faz a esfoliação. Rosto, pescoço, nariz, colo, tudo. Aí, o restante, você pega e passa uma camada. Deixa agir no mínimo 40 minutos. Depois de 40 minutos, você vai retirar isso com água fria. Fazer esse procedimento pelo menos duas vezes por semana. Se você está com pressa, olha, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu preciso de rejuvenescer mais rápido. Pode fazer até três vezes por semana. Não precisa fazer todo dia, porque dessa forma, você está tirando as células mortas, você está fazendo uma máscara, que ela está levantando a musculatura do seu rosto. Então, ela é dois em um. E vai usar esse creminho poderoso diariamente. Ó, você vai pegar dois potes de 50 gramas, que você precisa de 100 gramas, de colágeno puro. Um bom colágeno, você vai pegar 100 gramas, ó, vai pôr aqui. Isso não estraga, não precisa colocar na geladeira. Mais um pote, que cada pote tem 50 gramas. Olha. Então, gente, você compra às vezes uns cremes aí, que não resolve muito não, né? É mais hidratante só, mas ele não trata. Eu tenho aqui 55 gramas de creme de arueira. Então, eu vou colocar aqui, ó, creme de arueira. Ó. Ele é meia cinza, assim. Ele parece uma meia cor de prata, entendeu? Mas você passa no rosto, depois você pode usar durante o dia, que ele desaparece, ó. Não pode faltar não, viu, gente? Não adianta fazer. Porque tem gente assim, ah, não tem isso, eu posso fazer. Não. A forma, o tratamento certo é esse. Ó, creme de geleia real. Olha só a textura desse creme. Para ajudar a fazer preenchimento, é maravilhoso. 50 gramas. Ô, creminho bom. Sabe essas apresentadoras, minhas amigas aí? De trezão? Pois é, a maioria... A maioria não, quase todas usam, viu? 50 gramas. Eu tenho aqui 60 gramas de creme concentrado. É um poderoso hidratante concentrado de aloe vera. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele é bem concentrado mesmo, ó. O aloe vera, gente, é muito importante. Não pode faltar não. Porque a maioria dos cremes, até os cremes caríssimo importados, que você compra, ele tem aloe vera. Shampoo, tudo, os bons, tudo tem aloe vera. Ele é muito importante, ó. Aproveitar bem mesmo, né? Porque o negócio, aí na sua casa, não deixa nada não. Bom, olha, aqui eu vou usar... Essa colherzinha, a colherinha de café aqui, ó. Vou usar quatro de óleo de moringa. Sabe? Eu não mostrei o pó da moringa pra vocês, que é esse aqui? Tem o óleo também. O óleo vai aqui. Não pode faltar esse óleo, que ele é poderoso pra rejuvenescimento. Uma, duas, três, quatro. Aqui, nós vamos fazer isso, ó. Se não tiver, na sua casa aqui, isso aqui é mais fácil, né? E mistura bem mesmo. Mas se não tiver, você pode misturar com qualquer colher que você tiver aí, ó. O importante é fazer esse creme ficar nessa textura, ó. Gente, olha esse creme. Que maravilha que ele fica. Fica parecendo um creme rosê, né? Ó. Mistura bem mesmo, ó. Bate bastante mesmo. Depois, tira tudo aqui, aproveita bem. Volta pros mesmos potes, tá? E vai passar de manhã e à noite. Então, vamos lá, ó. A máscara, duas vezes por semana. Ó. Duas vezes por semana. O creme, de manhã e à noite. E as cápsulas, o colágeno com vitamina C, duas cápsulas depois do almoço, duas depois de jantar. Selênio, uma cápsula depois do café da manhã. Olha, manda esse envelhecimento da sua pele pastar. Você não precisa dele? Precisa. Livra dele. Olha, se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bem. Não tem idade. Quem quiser usar isso aqui, até como preventivo, quanto mais cedo você começar a usar, melhor. Principalmente pessoas de pele branca, que envelhecem muito cedo. Então, a partir dos 30 anos, se quiser usar isso aqui como preventivo, pode usar. A máscara, as pessoas mais jovens usam só uma vez por semana e o creme usa diariamente e pode fazer uso do colágeno com vitamina C, porque é da firmeza também. Não é só na pele, não. Melhora até a parte muscular também, tá? Então, faça esse tratamento. Se você quer saber como você pode encontrar todos esses produtos, é só ligar de qualquer lugar do Brasil e receber aí na sua casa. Liga agora ou manda uma mensagem. Se você quiser ligar, você vai ligar para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se preferir mandar uma mensagem, manda para 011-99-162-9753. 011-99-162-9753. Você já conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Vai lá, conhece, se inscreva. Tem várias dicas lá, muito legal para você, para emagrecer. Para todos os tipos de saúde que você precisar, tem um tratamento natural, dicas de alimentação saudável. É só você entrar no canal André Rezende, Rezende com S e se inscrever. Um abraço a todos e até a próxima dica. Entre em contato com a gente. A gíria que você tiver não é verdade. Cada a gíria age de alguma forma. E elas são totalmente diferentes os minerais. Então aqui, você vai pegar uma colher de sopa de a gíria vermelha. Essa aqui é uma colher de sopa. Põe aqui. Uma colher de chá de colágeno em pó. Assim, ó. Moringa. O moringa em pó. Gente, é maravilhosa. Isso aqui é um poderoso antioxidante. Rejuvenesce. Ela tem mais de 90 aminoácidos. Mais de 40 vitaminas. Mais de 40 anti-inflamatórios. Então não pode faltar a moringa, que é uma árvore de origem europeia. Uma colherinha também pequena. Pó de joar. Uma colherinha também. A mesma quantidade de pó de joar. Sal de cozinha. A mesma quantidade. E bicarbonato de sódio. A mesma quantidade, ó. Eu vou misturar tudo isso aqui, ó. Bem misturadinho assim, ó. Você pode usar... Você tem duas opções. Você pode usar o óleo de coco. Ou se não, você pode usar o óleo de abacate. Para fazer esse preparo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu estou usando o óleo de abacate. Então você vai pegar uma colher de sopa. Mas pode ver com óleo de coco também, que é maravilhoso. Você põe primeiro uma colher de sopa. E vamos fazer primeiro a pastinha. Porque ela tem que ficar bem uma pomadinha mesmo. Um creme, tá? Ó. Faltou. Então, aqui nessa quantidade, vai duas colheres de sopa, ó. Vai pôr duas que vai dar certinho, ó. Olha. Ó. Deu certinho. Duas colheres de sopa. Do óleo, ó. Ficou esse barrinho aqui, essa lama, ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma esfoliação e uma máscara ao mesmo tempo. Você vai pegar uma quantidade desse preparo. Fazer massagem circular. Bigode chinês. Vai esfregar mesmo no rosto todo, no pescoço, no colo, nas mãos, tá? E depois do que sobrar, você vai passar e vai deixar agir. Mas passa com força mesmo, bem circular, tá? Pra tirar mesmo as células mortas. Sem pena. Não vai. Vai ficar vermelhinho só na hora. Não vai ferir. Por causa do óleo que ele protege, tá? Então, bem circular mesmo. Faz a esfoliação. Rosto, pescoço, nariz, colo, tudo. Aí, o restante, você pega e passa uma camada. Deixa agir no mínimo 40 minutos. Depois de 40 minutos, você vai retirar isso com água fria. Fazer esse procedimento pelo menos duas vezes por semana. Se você está com pressa, olha, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu preciso de rejuvenescer mais rápido. Pode fazer até três vezes por semana. Não precisa fazer todo dia. Porque dessa forma, se você está tirando as células mortas, você está fazendo uma máscara, que ela está levantando a musculatura do seu rosto. Então, ela é dois em um. E vai usar esse creminho poderoso diariamente. Ó, você vai pegar dois potes. De 50 gramas, que você precisa de 100 gramas. De colágeno puro. Um bom colágeno. Você vai pegar 100 gramas. Ó, vai pôr aqui. Isso não estraga, não precisa colocar na geladeira. Mais um pote. Porque cada pote tem 50 gramas. Olha. Então, gente, se compra às vezes uns cremes aí, não resolve muito não, né? É mais hidratante só, mas ele não trata. Eu tenho aqui 55 gramas de creme de arueira. Então, vou colocar aqui, ó. Creme de arueira. Ó, ele é meia cinza, assim. Ele parece uma meia cor de prata, entendeu? Mas você passa no rosto. Depois, você pode usar durante o dia, que ele desaparece, ó. Não pode faltar, não, viu, gente? Não adianta fazer. Porque tem gente assim, ah, não tem isso, eu posso fazer. Não. A forma, o tratamento certo é esse. Ó, creme de geleia real. Olha só a textura desse creme. Para ajudar a fazer preenchimento, é maravilhoso. 50 gramas. Ô, creminho bom. Sabe essas apresentadoras, minhas amigas aí? De trezão? Pois é, a maioria... A maioria não, quase todas usam, viu? 50 gramas. Eu tenho aqui, 60 gramas de creme concentrado. É um poderoso hidratante concentrado de aloe vera. Então, vou colocar aqui, ó. Ele é bem concentrado mesmo, ó. O aloe vera, gente...